Jesus é minha bandeira Jesus é minha bandeira Ele é minha vitória quando na prova estou Jesus é minha bandeira A todo momento Ele está comigo Cortando os laços do inimigo Ele é poderoso nos céus, na terra e no mar Varão de guerra, filho de Jeová Jesus Jesus O único Senhor da minha vida Jesus Jesus É a rocha eterna Jesus É a rocha eterna Quando vem o vendaval Seguro nele estou Jesus É a rocha eterna Quando estou em perigo, clamo o seu nome Ele nunca falha Ele não é o homem Ele envia os seus anjos para nos guardar Seu nome é Sobre todos os nomes Quem é Ele? Jesus 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 O único Senhor da minha vida Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto